Com vocês, complicações que às vezes podem surgir de forma até grave, pós uma gripe, pós uma infecção de ouvido, só pra vocês entenderem. Aqui o nosso modelo é parte só óssea, pra vocês verem. Aqui tá o buraquinho, que é justamente aqui do nosso ouvido. Então, aqui tem uma região que a gente chama mastóide, que é uma parte do osso, justamente, que ela é toda airada, é cheia de ar. E algumas vezes uma pessoa tem uma infecção viral, muitas vezes inicial, depois essa infecção viral pode complicar com a otite, que é justamente a infecção bacteriana, que você fica com o ouvido doendo, muitas vezes tem febre, piora, né? Audição, tem uma plenitude oral, que a gente chama, né? A pessoa tá com a situação com o ouvido, tá cheio. E se isso não for tratado, se a sua otite com bactéria não for tratada, muitas vezes a bactéria pode se espalhar por essa região, em especial nessa região daqui, do osso mastóide. E aí a pessoa pode ter uma complicação que é séria, que a gente chama mastoidite. Eu até já fiz um vídeo aqui pra vocês falando, eu tive isso quando era pequeno, fazia natação, então eu tinha as vezes otite de repetição, e aí tinha uma mastidite, aí conseguiu tratar com antibiótico, não tive nenhum problema maior. Mas assim, tem que ficar atento, ficar atento com otite. Otite tem risco sim, especial quando você tá gripado, ou quando você faz esporte, como é natação, né? Então incidência maior de otite. E tem que ficar atento pra evitar que essa infecção não seja descoberta, seja tratada no início, porque aí a bactéria pode espalhar por essa região. E por que o neurocirurgião fala disso com tanta frequência que com vocês? Porque vira e mexe a gente pega pacientes com abscesso, com infecção no cérebro, complicação disso, de otite, de mastoidite. É muito, muito importante. Tá no curso de uma gripe, piorou, tá com mais febre, muita dor de ouvido, saindo de secreção, tudo isso, procura o otorrino, o otorrino vai tratar isso de forma rápida, imediata. Geralmente se a bactéria é simples, com antibiótico ele consegue resolver. Às vezes se vai postegando, postegando, pode ter complicações graves, tá bom? Espero que tenha ajuda.